Você está convidado para o 14º Simpósio da Rede de Ensino Secom em Divinópolis. Nos dias 21 e 22 de outubro, alunos das turmas de Enfermagem, Análises Clínicas, Informática, Metalurgia, Edificações, Contabilidade, Meio Ambiente, Química, Farmácia, Segurança do Trabalho, Eletrônica e Automação apresentarão projetos inovadores e irão atender toda a comunidade. Você também poderá participar de atividades recreativas e concorrer a prêmios. Traga a sua família e conheça todo o potencial dos nossos técnicos. Dias 21 e 22 de outubro, às 19h, na Rua Pernambuco, 1900. Secom, você merece!